E aí clãzinho, tudo beleza? Tamo aqui agora na... Tamo nessa câmera aqui, na câmera Al-Qaeda Porque eu tinha perdido meu carregador Daí eu achei na cama dos gatos Estava com os gatos esse tempo todo Então o que eu quero conversar com vocês hoje? Eu quero conversar com vocês sobre O governo destruindo meu ovo Como diria o Faustão, se vocês conhecem os memes O pior que... Deixa eu mostrar ainda pra vocês O que a desgraça fizeram O celular tá com 11% Olha aqui ó, ainda a roeira aponta F no carregadorzinho Próxima vez eu vou deixar ligada Quando elas mastigarem, levam choque Então o que eu quero falar com vocês? Eu vou falar de maneira geral O que tá acontecendo nos Estados Unidos, no ocidente E o ataque que está tendo aos ovos Ah, mas por que for ovo? Bem, porque o ovo é simplesmente uma comida top pra caralho Ah, e todo mundo que fala assim Ai, ovo tem colesterol, ovo faz mal Qualquer pessoa que reclama de carne vermelha Ovo, gordura, manteiga Prefere margarina Reclama de sal Ou coisa do gênero Tá errada, não sabe do que tá falando Você tem que ignorar O negócio é comer carne vermelha Comer ovo pra caralho Cinco ovos por dia não faz mal Só não come ovo cru, tá? Mas cinco ovos por dia não faz mal Fritar coisa na manteiga faz bem pra caralho É bom pra caralho E se deixa feliz não tá errado E claro, tu tem que fazer exercício Tu tem que trabalhar Não adianta pegar e ser uma bola de cebo Sentada na frente de um computador o dia todo, tá? Disso daí eu tenho um pouquinho de experiência pra falar Tem que pegar e fazer exercício Ganhar força Não ser urbanoide Não ser um sojado Então comecem por aí E por que o pessoal tá querendo banir o ovo? Já tem agora O... A UF, né? O Foro Econômico Mundial O World Economic Forum Mas o que eu vou chamar de UF Ou VEP Se for considerar o Klaus Schwab A UF e o Bill Gates já estão começando a falar mal de ovo O Bill Gates já tá falando que a gente tem que ter uma Forma alternativa de poder lidar com a questão do ovo Porque ele tem muito colesterol Causa problemas de saúde E esses problemas de saúde fazem com que o sistema de saúde americano Tenha muitos problemas Porque as pessoas têm problemas no coração Porque comeram ovo Daí tem a UF também falando que Ovos são um problema E comer ovo aumenta o risco de ataque cardíaco Isso aqui Né? Esse tempo todo não aumentava o risco de ataque cardíaco Você era banido se você falasse que aumentasse Agora o pessoal admite As próprias empresas admitem que isso tá acontecendo Aí saiu um estudo Que eu não sei se prova Eu só vi que eu peguei o estudo só pelo abstract mesmo Que a gema dos ovos Ela tem alguma coisa Tipo alguma enzima Alguma coisa assim que se tu comer Não precisa comer cru Pode comer de boa Ela ajuda a produção de anticorpos Para aquelas proteínas spike Que é a que tem na capinha do vírus E também é a que tem Não é a que tem na inoculação Na coisinha, tá? Mas aquelas de RNA Faz o teu corpo produzir E isso aí causa certas inflamações O pessoal tá vendo que tem um monte de Coágulo estranho acontecendo Na verdade não parece ser propriamente um coágulo É uma inflamação da parte de dentro da tua artéria Que se eu não me engano é o epitélio Não? Eu esqueci o nome da condição É alguma coisa Iti É alguma coisa assim Mas é uma parte interna Tu tem por exemplo assim Tu tem aqui a tua artéria Daí tem uma camada de músculo Que regula a pressão E tu tem endotélio Lembrei Endotélio Daí tu tem o endotélio aqui Que fica na parte mais interna Onde passa o sangue Essa camada aqui Ela começa a A inflamar Tu tem endotelite E ela começa até a fazer Células esponjosas surgir E em alguns casos Até descola O endotélio das artérias Isso é o que eu tava olhando Vocês tem que pegar e correr atrás Não confiem só porque eu falei Corram atrás da informação E daí o que acontece Isso aí é por isso Que o pessoal começa a tirar Aqueles córgulos Que são tipo uma tripa Tipo uma linguiça do cara E aí Os caras que a gente havia dado Tanto que tão passando Até linguiça Nos vasos sanguíneos É foda isso aí Daí o pessoal começou A ter certas coincidências O problema é que As coincidências São as maiores causadoras Das calamidades recentes No mundo As coincidências São o maior problema Que a gente tá tendo Por quê? Porque começou A ter Esse estudo saindo Já faz um tempo Daí começou a ter problema Pra produção de ovos Começou a ficar Mais caros os ovos Começou a Por coincidência Coincidência Muita coincidência Coincidência pra caralho Começou a pegar fogo Locais onde tinha Criadores de galinhas Que produziam ovos Teve uma lá Não me lembro se foi na Austrália Nova Zelândia Ou onde é que foi Foi algum canto assim Que matou 72 mil galinhas Né? Pra vocês terem noção E tu tem também Outros problemas Mas que assim ó Tu pensa Ah é só pegar E tu começar a criar galinha Em casa Beleza Só que teve muito criador De galinha Tipo De pequena escala Tô com solúscola Só pra avisar Que Foi pegar e fazer o que? Foi comprar ração Essas coisas O pessoal mudou Mudou a Mudou a Fórmula da ração Né? Se eu não me engano É na Como que é o nome? Esqueci o nome da empresa General Store Alguma coisinha Eles mudaram E daí as galinhas Começaram a parar De colocar ovos Tipo é normal No inverno Que nos Estados Unidos Está no inverno As galinhas diminuírem A frequência de postura Isso é normal Né? Porque elas dependem Muito da luz solar Da alimentação e tudo mais Só que tem umas Que pararam completamente O pessoal não sabe Até se é permanente No sentido assim Se essas galinhas Que comeram isso agora Vão poder colocar ovos Lá na frente Não sabem se o pessoal Pegou e nucou As galinhas dos caras Né? E o problema É o que está acontecendo Se tu for ver Cara Eu não me lembro Em qual cidade Deixa eu ver aqui Cidade em Cidade na Bélgica Ovos Eu tinha lido isso aqui Uma vez Cidade na Bélgica Galinha por Família Deixa eu ver Se eu encontro aqui Eu esqueci o nome Da cidade Eu tinha lido aqui Mouskron É, essa cidade mesmo Era uma cidadezinha Que pegou Eu vou mandar aqui O link pra vocês Pra vocês terem acesso Fontes colocadas aí Ela pegou E liberou basicamente Pra famílias Que queriam galinhas Eles davam as galinhas E daí começou a ter Digamos assim Vários fenômenos interessantes Como tipo A quantidade de lixo Que é pros aterros De lixo orgânico Diminuiu Porque tudo que sobra Tipo casca de abóbora Melancia Essas coisas assim Casca de baramba Tu tira pras galinhas Cara Tu tira resto de comida Pras galinhas As galinhas vão lá Detonam tudo aquilo lá Colocam ovo Tá de boa O que acontece O pessoal daí começou A fazer uma projeção Utilizando Parece que a cidade Como base Se tu tivesse Um terço Das famílias americanas Produzindo galinhas em casa Se digamos assim Fosse Se fosse Bem distribuído Se organizasse certinho Todo mundo come Tu teria com que A produção toda de ovos A escala industrial americana Seria basicamente inútil Não precisaria existir E daí tu começa a se perguntar Por que o pessoal Tá fazendo o cerco A galinhas E não só a sua alimentação Como o Bill Gates Quer fazer ovo de soja Ovo de soja e grilo Pra tu poder Tu nem Tu vai ter que fritar ele Sei lá Numa margarina Tem que colocar Uma margarina especial Lá com Um patê de Com um patê de gafanhoto E já era E aí tu começa a ter Toda essa questão Que o pessoal vai Provavelmente Querer regular no futuro A produção De animais Vão falar que tem Sei lá Uma gripe aviária Galinha tem que usar máscara Claro Tô exagerando Mas tipo Gripe aviária Se tu for ver Ela ocorre No inverno Onde tu tem Em grande parte Ar estagnado Que é nesses grandes Criadouros de galinha Que são justamente A galera que pega E tem um criadouro de vírus Se tu for parar pra pensar Porque tu tá pegando Qualquer patógeno Juntando um monte de animal Numa situação De extremo estresse Onde o animal Não se alimenta direito Né Se vocês já viram Como que é a criação Industrial de galinha Cara É as galinhas Tudo parada Né Ela fica com luz 24 horas Ela dorme Acorda Come um pouquinho Aqui do lado Toma água Dorme Acorda Ela não se move Porque se ela se mover Ela perde a boca As que morrem Ficam ali pelo meio mesmo O pessoal tem que cortar O bico das galinhas Pra elas não ficarem Se bicando Se matarem lá no meio O animal tá sob estresse Ai forra Tu tá soando Feito um vegano Não Eu não sou vegano Eu sou simplesmente o seguinte Eu acho Que tu tem que tratar bem Tua comida Por quê? Né Por quê? Porque se tu não fizer isso Tu vai ter uma comida De menor qualidade Simples assim Porque Ela vai ser uma comida Mais nutritiva Se tu for ver As galinhas pegam Elas comem o que? Comem um monte de inseto Comem resta de comida Comem um monte de tralhas Saem ciscando do chão Elas tem Galinhas conseguem compactar Pra caralho o solo Pode parecer que não Mas sim Elas são pequenininhas E tem uma área de superfície Nas patas bem pequena Né Então elas Dão uma compactada grande No solo Elas também Se tu colocá-las em cima De uma pilha de Uma pilha de Composto Elas normalmente abrem tudo Pra tentar ver Se elas pegam as minhocas As coisas do gênero Que tá ali no meio Né Tem gente que faz Como que é o nome? Pastoralismo rotativo Que ele tipo Manda as vacas Manda as galinhas logo atrás Pra comer todas as moscas Coisas das fezes das vacas Elas já esparramam tudo E assim vai, cara O que que acontece então? O que que é importante Ser dito nesse caso? Tu tem diversos sistemas Que tu pode fazer Que são talvez Até mais eficientes Pra o aumento De qualidade alimentícia Que envolvem Por exemplo O cara ir pro campo Por isso que eu falo Pra galera vir pra fronteira Porque na verdade Isso tudo faz parte De uma grande armadilha Elaborada por mim No qual eu vou convencer vocês A se tornarem Sobrevencialistas bucólicos Pessoas que moram no campo E praticam sobrevencialismo Vocês não vão ter tipo Ah, eu quero ter um sutilzinho No campo Pra passar final de semana Não, tu vai ter Uma fortaleza no campo Né Que vai ser impenetrável E imbrochável O troço vai ficar lá Levantado pra sempre Pra todos verem Que vocês vão passar Gerações à frente Se depender de mim Vocês vão fazer isso Tá? E o pessoal mandando Um monte de coisa de galinha aqui E o que ocorre nesse caso Simplesmente há um cerco do Estado E desses globalistas Pra tentar derrubar isso daí Tá começando com as galinhas Porque são uma fonte Muito fácil de proteína Vai começar a avançar Pra criação de outros animais Como cabras, porcos Ovelhas, gado Porcos aqueles pequenininhos também E assim vai indo O Capsu já fez um vídeo Explicando como não comer ovos É libertário Daqui a pouco faz, né? Qual que é o lado bom do Estado? Como que é? O Estado quer banir o ovo E como isso é bom Na visão libertária É bom Só falta ele dizer Que quem faz um mercado negro de ovo Tinha que ser preso Duas vezes o que o Xandão falar Tá bom? Duas vezes Não é uma É duas vezes Pra ser A tábua da proporcionalidade É duas vezes se eu não me engano Ouviu, Diego? Você tem que investir na bolsa Na bolsa Na bolsa da galinha Na bolsa do Eu ia chamar a bolsa frango Mas daí os marombas Não vão querer pegar e fazer nada Ah, pode chamar na verdade Que eles vão comer frango Então tá Você tem que investir na bolsa frango O que acontece? Ah, vamos pegar e fazer a bolsa frango O boi são do boi gordo Bolsa da Da ovelha alanosa Né? Do porco feliz Todo tipo de coisa Do pato cobra Que são os gansos Cara, eu tive ganso Quando era novo O bicho Olha Esse daí É assim que é o demônio encarnado O ganso é um animal desgraçado O ganso Cara, o ganso Ele pega Peita qualquer coisa Não tem medo de nada E pra ele A paz nunca foi uma opção E todo dia que aquele animal Acorda Ele escolhe violência É complicado ter gansos, cara Mas é da hora pra caralho É o melhor cachorro Dos bichos Dos bichos fazemos alerta da porra Entendeu? Bolsa frango Batata doce S.A. Fechou Fechamos todos agora Já era E aí